E aí galera, trazendo pra vocês mais uma treta insana envolvendo o Tite, rapaziada, é isso mesmo, o treinador que já está palavrado com o Flamengo, mas só vai assumir depois da data FIFA, vou explicar pra vocês porque que ele vai assumir depois da data FIFA, porque tem um jogo contra o Corinthians, antes, entendeu, ele não quer encarar fiel mano, ele não quer encarar fiel, entendeu, porque o jogo é em São Paulo, tá, ó, o treinador meses atrás falou que não iria assumir nenhum time esse ano, que precisava descansar, visitar os parentes, e ainda disse que toda equipe brasileira que pensar em Tite como técnico, pode tirar o cavalinho da chuva, pode chamar ele de mentiroso, porque esse ano ele não treina clube nenhum, e a parada rapaziada, tá rolando uma treta insana, estão chamando ele de Pinóquio, estão chamando ele de desumilde, estão chamando ele de, de tudo quanto é nome aí rapaziada, ingrato, porque o timão que colocou ele no mundial e na seleção brasileira aí rapaziada, olha que loucura, ele disputou dois mundiais com a seleção, por causa do timão, tá, que fez um trabalho excelente lá, e aí com isso daí ele, pô, se alavancou ali pra seleção, ficou se eu não me engano seis anos, tá, e a treta mais insana é que o Marcelinho fica revoltado e chama Tite de mentiroso, Pinóquio, ingrato, pô, renegou o Corinthians quando o Corinthians mais precisava, falando que não assumiu time nenhum em 2023, e agora fecha com o Flamengo, então rapaziada, vamos ver a matéria aqui, pra vocês ficarem, e dar a opinião de vocês, ó, brota o like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, porque o vídeo de hoje tá incrível. Toda equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai, não vai treinar, depois, não votou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter, não tem, é um ano que ele tem, eu preciso, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. ...do Corinthians, pro Esporte Clube Corinthians Paulista, que colocou ele na seleção, o Pinóquio, né, o Pinoquinho, não vou falar essa outra palavra, porque ele é muito forte, né, aceitou assumir o Flamengo já nesse mês de outubro, o Tite, agora as partes discutem detalhes do contrato que terá validade até dezembro de 2024, quando encerra o mandato do presidente Rodolfo Landim, Tite terá consigo a comissão técnico acompanhando a seleção brasileira, Matheus Bach, César Sampaio e Cléber Xavier serão os auxiliares, enquanto Fábio Márcio Geriã assume a preparação física. O jogo contra o Coringão, que ele tá cagado de medo, que não quer vir na arena, né, garante pessoas próximas à negociação, que não é um empecilho para um começo imediato, ah, não é não, não é não, não é de maneira nenhuma, o Gaúcho, é, lógico que é, o Gaúcho de 62 anos, que é na verdade um tempo maior para preparar a equipe de olho nas próximas rodadas e não assumiu o time há pouco diante do duelo na Neoquímica Arena. Cara de pau, mentiroso, é cara de pau, ingrato, mentiroso, cuspiu no prato onde comeu, e o que mais? Os seus filhos todos, corintianos, quase 40 milhões de corintianos, que são seus filhos, pedindo o pai para voltar, você negou, você foi embora. E aí, companheiros? Tem uma informação que saiu agora há pouco, dando crédito para o jornalista Mauro César, da Jovem Pan, ele diz que o Tite ainda não aceitou a proposta do Flamengo, porque faltam definir questões financeiras, nomes da comissão técnica, premiações e meta. A diretoria, no entanto, espera fechar nos próximos dias, mas se isso não acontecer, Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20, vai continuar à frente da equipe após a data FIFA.